Mamá Sônia Mamá Sônia Viva a passar com a terra Viva a passar com o ar E com a nossa comida Plástico para almoçar Viva a passar com a noite Escura, lenta solidão E com a nossa Amazônia Que está em perigo de extinção Viva a passar com o sol Viva a passar com o rio Viva a passar com a nossa vida Se a nossa água está poluída Viva a passar com a lua Quando não puder fazer luar As minhas pessoas escravizadas Cada dia a trabalhar E o amor, e o amor, e o amor é Entre ser humano Viver sem nenhuma dor E o amor, e o amor, e o amor é Entre todos nós Mamá Sônia Mamá Sônia Mamá Sônia Viva a passar com a terra Viva a passar com o ar E com a nossa comida Plástico para almoçar Plástico para almoçar Mamá Sônia Viva a passar com a noite Escura, lenta solidão E com a nossa Amazônia Que está em perigo de extinção Mamá Sônia Viva a passar com a lua Quando não puder fazer luar Mamá Sônia As minhas pessoas escravizadas Cada dia a trabalhar E o amor, e o amor, e o amor é Mamá Sônia Entre ser humano Viver sem nenhuma dor E o amor, e o amor, e o amor é Mamá Sônia Entre todos nós Mamá Sônia Mamá Sônia Mamá Sônia Mamá Sônia Mamá Sônia E o amor, e o amor, e o amor é Entre ser humano Viver sem nenhuma dor E o amor, e o amor, e o amor é Mamá Sônia Entre todos nós Mamá Sônia Mamá Sônia Mamá Sônia Amá Sônia